É pra comer meu cu! Eu atirei e fiquei esperando explodir, tá ligado? Não explodiu. É, demora um pouco, ó. Tem um Max Amo aqui. Agora eu não preciso saber porceta desse Max Amo, não. The fuck? Vou indo lá pra cima que eu tenho que pegar o flopper mesmo. Opa, que pariu essa porra, esse skerb, ele me fodeu. Oita, comprar um chiclete, não vou não, tô focando. Pô, parece que a gente descobriu tudo do mapa, né, pô. Morre, diabo. Nossa, demora a matar essa... Meu nome, essa arma, Oni é muito ruim. É ruim. Eu achei que ia ser boa porque ela é dual wield e tal, mas nem é. Nossa, ruim é esse... Olha esse holographic, mas que porra é essa Sledgehammer? Bom. Aí depende pra onde está mirando. Nossa, aqui pra dentro, olha como é que fica, gente. E agora eu tô com as perninhas pra frente. Caralho, cadê a outra rena, véi? Que barulho foi esse? Como é que zemo? Ah, tá. Droga. Se eu ficar aí, eu vou voltar lá na casa. Putz, seria bom ter o Quick Revive, né, véi? É, eu tô pensando nisso. Tô pensando em pegar... Flop... Eu preciso tirar o chiclete que me dá... Double Tap e Quick Revive. Que me dá mais perk, véi. Vou ficar tentando. Um Dead Man Walking nem fudendo agora. Podia vir um chiclete de... Double Points, isso sim. Pelo menos o Fire Racer dessa arma é bom... Responde a todos os kits, ela responde Será que o dedo aqui é siririqueiro, né? Entendi Tá ótimo pra eu pontuar essa arma, porque ela não mata É, a minha não vai pontuar nunca, porque eu tô de pack a punch, tá ligado? Eu não vou trocar minhas Weigun pra fazer pontos Tão atroz Tão atroz Não tá Como usa? Depois de acertar de dois, né? Eu quase nunca jogo jombies em dois. A gente sempre está em três ou quatro. Ah, tendo que evitar a merda de um... Passando mal aí. A merda de um nuke aqui, velho. Boa. Bem que está acabando o round. Cadê a porra do último zumbi? Pois é, eu estou ouvindo ele e não vejo. Meu Deus, ele deu uma puta. Ela nasceu entre eu e você e deu uma puta volta. Pode, Ted, Bé. Tem arma aqui na parede. É a N, essa? É. M16. Ah, não. Ah, tá. Achei que era. Mas tem uma N aí, sim. Ah, vou ficar com a M16. Até que ela é mais fraca. É uma AVK. Tentar o chiclete aqui. Está começando o jogo. Estou recebendo notificação aqui já. Tá. A K. spawnou aqui no spawn. Nossa, esqueci de pegar o espelho. Ah, é merda de insta-kill de merda. Tem que eu pegar o escudo. Ó, tem um seio aqui. Você vai querer seio. Não, não. Estou com a arma na parede. Melhor para mim. Eu vou dar aquela abridinha porque eu não resisto. E aí, acabou. Fudeu. Fudeu. Ah, não cai não. Estou aqui do teu lado. Ué? Eu vim pegar o escudo. Eu não devia ter feito isso. Ah, entendi. Você vai pegar o escudo agora. Ah, estava no insta-kill, né? Vai para dentro. Vai para dentro. Vai para parte de mim. Tem gente vindo daqui aí. É, eu vou ter que dar mais uma volta aqui. Dá para vir. Tem um cara mais talento. Ah, e esse um cara me fudeu porque ele me empurrou, velho. Calma, vai dar ruim. Puta, que pariu. Esse um cara me empurrou, velho. Fora que perdemos cabins, né? Nossa, pode ver. Bom, dá para tirar. Dá para tirar na caixa. Isso é foda no BO3, velho. O zumbi te empurra quando você está revivendo. Isso é bom porque eu abro o app aqui e vou vendo o jogo. Entendi. Não mais. Já virou. Meu caralho. Rápido, rápido. Abre o jogo. Pronto, estou na metade dos pontos. Já está 2x2. Já começou. Já começou o round também. Nossa, vou ter que ficar por aqui. Faz um mini-circulo aí que eu faço um aqui. Não mata ninguém, se possível. Vou tentar partir. Peguei alguns para mim aí. Mas ainda foi bastante com você, eu acho. Eu não tinha ponto pra caralho, dá para comprar tudo, ficar de boa. Eu vou ter que fazer ponto pra caralho, porque eu vou ter que fazer pack a punch. Quando eu puder matar, você avisa, que eu estou segurando tudo ali. Ainda bem que eu vi que não tinha spawn nenhum. Caralho, mano. Esses zumbis me batendo que você nem vê. Quase que eu caio nessa porra. Nossa, o jogo começou quente, velho. Está rolando uma rivalidade boa, esse time. Quente. Estou com a arma tão merda que você pode passo em ponto. É. Se bem que é você que vai comprar lá, eu vou ter que comprar tudo. Cai no FPS, velho. Depois que eu spawnei. Caralho, só veio assim com o insight, mano. Exato, eu peguei ele umas três vezes também. Onde que é o bagulho do boneco de neve aqui? Eu nem tinha visto. É, aí sobe a escada logo, logo assim que terminar de subir a escada, a sua esquerdinha. Ah, pode crer. Nossa, não era essa cartola que eu tinha visto, não. É, eu vou ficar com o bagulho porque eu acho que lá na boss fight vai ter rena, tá ligado? Ih, eu preciso de esqui. Puta que pariu, eu fiquei preso. Já era, acho que vai dar merda de novo. Ah, meu Deus do céu. Acho que eu consigo passar aqui, não deu. Pode me ignorar, pode me ignorar. Porra, fui lá comprar o flop. Eu falei assim, ah, vou comprar o flop e ele ficar girando naquela área lá de cima, né? Aí não deixa sair da portinha porque não tem esqui. Mas porra, você já tá com a Scammer de novo? Não, mas eu já ia deixar comprados os perks todos, né? Pra depois ficar rodando a caixa. Que bucetinha, viu? Ai, ai, eu tô tentando passar e não entra, ué, que que houve, velho? Não, mas não ia adiantar, eu não ia conseguir comprar tudo. Ia ter que virar alguns. É bom que vai dar ponto pra eu fazer peca punch também. É, você vai ter ponto sobrando. É bom que eu vejo leikers. Prendi. Foi tudo calculado. Viu, foi só o jogo começar e eu comecei a cair, né? As tensões estão todas no jogo, velho. Ai, meu dedo coçando. Ui. Olha os outros aqui, tudo por causa de um jogo de basquete. Nossa, perdi ponto pra caralho, porque você morreu. Olhei e falei, ué, tô com 21 mil, tava com 23 agora. É, pode crer, round mais, quanto mais alto, vai ter o menos. Tinha um, né, que é um, né, que é um, né, que é um, né, que é um. Tinha um, né, que é um, né, que é um, né, que é um, né. Dois. Ó, gastou três balinhos, hein. Ó, o outro, vai trocar os inscritos pelo leikersosset toda hora, pau no cu de vocês. Gente. Aproveitar já comprar o double tap, que eu não tinha pego aquela hora. Meu Deus, esse aqui é chiclete de yolo. Bom, já tem a grana, agora junta você aí. É, eu vou só comprar os perks e tentar tirar as carrizes. Nossa, os que nasceram aqui foram pra cima de tu. Ó, falaram aí, se ainda, se ainda fosse pra trocar os inscritos por um time bom. Melhor time da liga, cuzão. Ih. Não no momento, no momento tá meio fraco mesmo, mas... Mano, cadê os bichos, véi? Tem alguns comigo. Tem alguns que tão saindo daqui pra ir atrás de tu. Vai começar a aparecer aqui. Deixa eu já pegar essa porra desses aqui, viu. Nossa, os que nasceram aí vieram pra cima de mim. Chegou uma carreira aqui agora. Por isso que não tava aí pra cima de tu. Uma rempa? Chegou uma rempa. Não, não vou nem lá pegar a coisa agora não. Vou pegar. Vou nem lá pegar agora a porra do... Do perk não. Eu vou comprar o flopper e o quick revive. Vai, máquina de merda. E aí, se pá, eu pego o stamina do chapéuzinho. Pega de novo isso aqui, véi. É mansário que eu tô aqui, tá caindo FPS, véi. Se bem que não. Se bem que eu acho que é quando eu mudo pra pistola, véi. É, mano. Quando eu puxo a pistola, cai FPS. Uol. É, faz sentido começar com FPS zoado então, porque a gente começa com a pistola. Exato. Bom, tô nem juntando zumbi aqui. Tô matando direto. Pra matar, eu tô juntando pra fazer pontinho. Tchau. 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 Espada pra ir nesse round mesmo Se eu puder sorte lá caixa Tenta salvar um aí você Não tem ninguém aqui comigo ainda Tá tudo aí Vai na seca, tô começando a matar agora Tem que ter bastante zumbi no round ainda Uai agora dá pra fazer ponto Uai Ah meu escuro já acabou Engraçado tá, fez barulho de escudo Não tá parecendo um zumbi 18 mil, se eu não tirar nada na caixa vai dar raio Salva aí, salva aí Tô salvando, tô salvando A caixa tá aí né Tá Bom eu vou Tem três, os três tão aqui comigo mas eu vou lá fazer o pack a punch Eu vou pegar o PHD, vou descer, pegar o pick revive e tentar a caixa Então vai sobrar grana pra eu tentar mais um chiclete pelo menos Se a gente for nesse round mesmo Vai ser feliz se eu conseguir fazer o pack a punch, já tento tirar a caixa e sobrando cinco mil ainda É, mas já tá com todos os perks? Não, vou comprar faltam três e quinhentos de cor Sim Ah, eu vou fazer o pack a punch na marca 2 See Eu vou pegar o peca punch jumping heartz Eu vou pegar o meu SEA Ah, eu vou pegar o Peca punch na marca 2 AT Ah, o zumbi tinha que vim comigo, o zumbi, porra Tem um aqui comigo Mas só um Onde tinha chiclete aqui? Eu lembro que tinha chiclete aqui, mano Ah, é ali em cima Caralho, em plain sight de novo e eu já tô com ele, tipo, mano Não é possível, não deve vir Deve ter pouquíssima variedade de chiclete Eu só tiro os mesmos Só tiro esse O Alchemical Antithesis O Aftertaste Tirei um Trololol Um Trolololol lá também Toma, velho Porra, nem pra vir aquele lá que deixa eu comprar um perk Que isso Eu tô com aquela arma de um tiro só Aquela RW1 Aquele revolver? É Não deve ser bom não É do AW, tá A caixa tá onde? Tá no spawn, porra Ou você tirou, ela dirá Ah, tá lá no... no mulequique lá, ó Deixar eles quebrarem esse escudo Deixar eles quebrarem esse escudo É Reca, marque 3 aí Na sequência Ficar com a 3 é melhor, né? É, eu acho que é Mas ela é menos Salva a cu, tipo, no momento Você tá presão, tá ligado? Quer dizer, depende, né? Que você tem que dar os tiros bem rápido Nossa, peguei a chainsaw, velho Nossa Morse Morse Tem que vir agora, tem que vir agora É agora, é a hora Vem Veio Puta que o pariu Veio Vem Vem Até pode usar o emoticon aí da caixa É, bom levá-la mesmo Porque se ela é arma especial Ela talvez seja necessária pra matar o boss, tá ligado? Exato Eu vou lá tentar fazer o pack and punch Aaaaaaah Deixou Ufa Tá com escudo Tá com escudo full Ah, se você matar um dos zumbis dá pra pegar o chiclete Vou pegar o escudo agora Mata um zumbi aqui ó, tá aqui comigo Não vai matar os dois, pelo amor de Deus Não, eu vou afastar, eu vou afastar um Aí ó, esse daí tá sozinho Caralho, não deu ponto Não tem problema não, eu faço um rebuild aqui É um chiclete bom Eu apertei, seria ótimo Newtonian negation Não faço ideia qual seja esse Só pega Zombies killed fall straight up Idiota Ah, é de É de trollzinho É O jogo é de gracinas Vambora, vambora Ó, vamo Vamos lá rô Vamo Ao Vamo 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 Ó Vamo 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 Vamo